Locações na Nova Zelândia série Foi filmada na Nova Zelândia, aproveitando as paisagens deslumbrantes do país, para criar cenários épicos longevidade da série Hércules. A lendária jornada teve uma boa longevidade, com seis temporadas e um total de 111 episódios início da Era de Ouro da Sindicatão A série foi parte da chamada Era de Ouro da Sindicatão, quando várias séries de televisão eram produzidas diretamente para a sindicação, em vez de redes tradicionais trilha sonora marcante a trilha sonora da série, composta por José Pilo Duca, foi muito elogiada por complementar bem o clima épico das histórias Méritos filosóficos A série abordou temas filosóficos e éticos, explorando dilemas morais em meio às aventuras de Hércules Influência cultural Hércules teve uma significativa influência na cultura popular, e ajudou a popularizar adaptações modernas de mitos antigos efeitos especiais para a época Os efeitos especiais da série, considerando a época em que foi produzida, eram avançados, contribuindo para a imersão nas histórias geográficas workers anti-150 dedriancessos, Chelsea Comes Roche Saga e existências ficetas heróricas vezes ricais como indescrições GPS x都 forests iltre xhabitude x x x x x x x